Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a gerenciar as bibliotecas compartilhadas no Linux, usando a distribuição Debian. Bom, como você deve saber, uma biblioteca compartilhada é um arquivo que contém inúmeras funções, métodos e procedimentos que podem ser compartilhados ou utilizados pelos outros aplicativos que você instala no seu sistema. O correto gerenciamento das bibliotecas é de extrema importância no gerenciamento do Linux, pois uma biblioteca faltante ou corrompida faz com que os aplicativos não funcionem de forma correta. Bom, então vamos lá. Para começar vamos aprender a exibir as bibliotecas compartilhadas que são requeridas pelos programas que você tem aí no seu sistema. Para isso você vai usar o comando LDD. Então o comando LDD exibe as bibliotecas compartilhadas que são requeridas pelos programas que você vai listar na linha de comando. Ele traz como retorno o nome da biblioteca e o local onde se espera encontrá-la. A sintaxe é bem simples, é LDD, lista de programas. Você pode colocar vários programas na sequência, separados por espaços, contanto que você coloque sempre o caminho completo até o executável do programa. Colocar só o nome do programa depois do LDD não funciona. Então você precisa saber onde é que está o programa localizado e colocar o caminho completo. Tem algumas outras opções que você pode usar como o "-version", para observar a versão atual do LDD instalada e o modo verbose que é com o "-v", no caso, antes do nome do programa. Beleza? Então vamos lá para o Debian para testar o comando LDD. Deixa eu limpar minha tela. Beleza? Bom, se eu der o LDD "-version", aí é a versão do aplicativo, a versão 2.13 no caso. Então, para consultar a versão é só dar o LDD "-version". Clear. Vamos supor que eu queira saber quais são as bibliotecas requeridas pelo programa LS, que é um programa que, como você sabe, lista o conteúdo de um diretório. Então eu quero saber quais bibliotecas esse programa precisa que estejam presentes no sistema, ou seja, de quais bibliotecas esse programa depende, as dependências desse programa. Para isso, eu uso o comando LDD, espaço, e preciso colocar o caminho completo até onde se encontra o programa LS, que eu sei que fica dentro do diretório barra BIM. Então eu faço barra BIM, barra LS, é o caminho completo até ele. Feito isso, enter. Está aí. A listagem de bibliotecas requeridas pelo comando LS, para que ele possa funcionar. Veja que a informação vem em duas colunas. A primeira coluna é o nome da biblioteca, e a segunda coluna, depois dessa setinha estilizada, é a localização no disco. Então, em qual diretório fica a biblioteca gravada. Beleza? Então, é assim que você visualiza de quais bibliotecas um programa qualquer depende. Deixa eu limpar a tela. Bem simples. Vamos voltar para a apresentação. Bom, como é que funciona esse mecanismo de vinculação das bibliotecas? Toda vez que você manda executar um programa no Linux, esse programa provavelmente depende de algumas bibliotecas do sistema. Então, um outro programa que faz parte do Linux, chamado de ld.so, ele verifica quais bibliotecas são necessárias para a execução do aplicativo que você quer abrir, localiza essas bibliotecas no disco e faz a vinculação entre essas bibliotecas e o seu aplicativo, tornando disponíveis para o seu aplicativo as funções contidas nas bibliotecas, de modo que o seu aplicativo possa funcionar. Então, esse ld.so, ele é o vinculador dinâmico de objetos compartilhados. Então, no momento da execução, quando você abre um aplicativo qualquer, o ld.so automaticamente, não tem a sua interação nesse processo, ele vai vincular dinamicamente os objetos compartilhados, que são as bibliotecas. Como é que ele funciona? Ele procura as dependências no executável, que está sendo carregado, e tenta descobrir os vínculos para essas bibliotecas compartilhadas, que não estejam resolvidos. Se por acaso o ld.so não encontrar uma biblioteca, é bem provável que o seu programa, que o seu aplicativo não rode, que ele apresente algum erro do tipo falta a biblioteca x, y, z. Como é que o ld.so descobre onde ficam as bibliotecas? Ele procura em alguns diretórios específicos do sistema. Ele olha dentro de uma variável de ambiente chamada ld__library__path, ou ele olha em alguns diretórios específicos, como o barra lib, e o barra user barra lib, ou então ele olha em um cache de bibliotecas, que é o barra etc.ld.so.cache. O cache fica na memória do sistema, fica carregado na memória do sistema. Esse cache é um arquivo que pode ser aberto, mas não pode ser lido, porque ele está no formato binário. Então o ser humano não consegue ler o conteúdo do ld.so.cache, mas o programa ld.so consegue ler. E dentro desse ld.so.cache, você tem a listagem de todas as bibliotecas do sistema e suas respectivas posições dentro da árvore de diretórios. Então o ld.so, ele consulta essa variável de ambiente, ld__library__path, e também esse arquivo de cache, o ldso.cache, e alguns diretórios em particular. É possível adicionar mais entradas, por exemplo, uma biblioteca nova que você instala manualmente no sistema. Você consegue adicionar essa entrada ao cache. Para isso, você vai fazer a edição de um arquivo do sistema chamado ld.so.conf. Cuidado para não confundir. O ld.so.cache é um arquivo de cache, que contém os nomes das bibliotecas e seus respectivos endereços no disco. É um arquivo binário, que só é acessível a partir do vinculador dinâmico ld.so. Você, como administrador do sistema, pode editar um arquivo de configuração chamado ld.so.conf, que fica dentro do diretório etc. Você pode acrescentar novos diretórios que contenham bibliotecas compartilhadas a esse arquivo. Uma vez que você tenha editado esse arquivo, ld.so.conf, você vincula esse arquivo ao cache, atualizando o cache, usando um outro comando, o ld.config. Vamos dar uma olhadinha nisso lá no Linux. Então, eu vou dar uma olhadinha no arquivo etcld.so.conf. Usar o cat barra etc barra ld.so.conf para ver o conteúdo dele. Veja, tem uma linha ali dentro que mostra um diretório e diz que todos os arquivos dentro desse diretório com a extensão .conf devem ser vinculados. Se você quiser, você pode adicionar mais diretórios, é só criar linhas embaixo dele colocando os endereços desses diretórios para que você possa disponibilizar mais bibliotecas para o seu sistema. Se por acaso você editou esse arquivo, você usa o comando ld.config para atualizar lá o cache, o ld.so.cache que o ld.so vai utilizar para poder vincular as bibliotecas aos seus aplicativos. E usar o ld.config é muito simples, ld.config e enter e ele faz o trabalho dele. Veja que ele faz o trabalho e ele não retorna nenhum erro. Legal? Então vamos prosseguir. Então aqui uma descrição do que é o ld.config, que é um programa que você, administrador, pode utilizar. Ele configura as ligações em tempo de execução do ligador dinâmico. Opa, vai embora. Ele cria os links e o cache, o arquivo de cache necessários para essas bibliotecas compartilhadas. E de onde ele tira essas informações? De diretórios especificados na linha de comando no arquivo ld.so.conf que é o arquivo que você pode editar e também alguns diretórios específicos como o barra lib e o barra user barra lib. Você também pode instalar novas bibliotecas no sistema copiando-as para dentro desses diretórios e executando o comando ld.config na sequência. Assim você instala novas bibliotecas. O ld.config, portanto, deve ser executado sempre após a instalação de uma nova biblioteca compartilhada. Lá no Windows, você tem como paralelo com essa história de bibliotecas compartilhadas os arquivos .dll. Bom, dá para a gente ver o conteúdo do cache de bibliotecas ld.so.cache traduzido por formato legível por humanos. Para isso você usa o ld.config-p. Vamos lá no Deben olhar. ld.config-p Veja que ele traz um monte de informações. É o índice de bibliotecas em uma coluna e na outra coluna você tem a localização de cada uma delas no seu sistema. Já o comando ld.config sozinho, como a gente já viu, ele reconstrói o cache com as atualizações realizadas no ld.so.conf e novas bibliotecas que você adiciona em outros diretórios. Beleza? Muito bom. Um outro local onde o vinculador dinâmico ld.so pode procurar por bibliotecas é na variável ld.library.path que é uma variável de ambiente. Essa variável de ambiente tem uma lista de diretórios que são separados por dois pontos onde o sistema procura pelas bibliotecas dinâmicas. Então, quando um programa precisa de uma biblioteca, o sistema, ou ld.so, procura nos diretórios que estão listados aí dentro. Depois, no arquivo de cache etc.ldso.cache E, por fim, nos diretórios .lib e .user.lib nesta ordem. Então, primeiro a variável de ambiente, depois o cache, e se não encontrar as bibliotecas nesses locais, o sistema procura nos diretórios .lib e .user.lib. Você pode visualizar o conteúdo dessa variável de ambiente usando o comando echo. A gente vai usar o comando echo para verificar o que tem dentro dela. É bem provável que não tenha nada dentro dessa variável no momento. O sistema aqui é bem limpo. Mas a gente vai digitar o comando para mostrar como é que se faz. Então, a gente vai lá para o prompt. Dou uma limpada na tela. E dou echo espaço cifrão. Você tem que colocar o cifrão e aí o nome da variável de ambiente. Library underline path. Veja que é todo em maiúsculo. É obrigatório que seja em maiúsculo. Se você não está muito confortável com essa ideia de variável de ambiente, a gente vai ter uma outra videoaula para explicar exatamente o que são as variáveis de ambiente e outros tipos de variáveis de ambiente existentes no Linux. Beleza? Então, vamos lá. Echo cifrão ld library path. Eu dou enter. Bom, ele mostrou uma linha em branco porque essa variável está vazia. Mas ela existe. Ela existe no sistema porque ele não retornou nenhum erro. Beleza? Como ela está vazia, se eu tentar abrir algum aplicativo aqui no meu computador, o ligador dinâmico ld.so vai olhar nessa variável de ambiente, não vai encontrar nada, então ele vai passar para o cache. Ele vai procurá-la no ld.so.cache para descobrir onde estão as bibliotecas compartilhadas. Se não encontrar a biblioteca necessária lá dentro, ele procura nos viatórios barra lib e barra user barra lib. Ok? Muito bom. Prosseguindo. Então, aqui uma descrição básica dos arquivos, o ld.so.conf e o ld.so.cache. O ld, dentro do diretório etc, né? O ld.so.conf, ele contém a lista de diretórios nos quais você pode procurar as bibliotecas. Esse você configura o usuário. O ld.so.cache, ele contém a lista ordenada das bibliotecas, todas do sistema, que são encontradas nos diretórios do etc.ld.so.conf, por exemplo. Não é elegível por humanos e não deve ser editado, pois é um arquivo binário. Beleza? Bom, para finalizar, um resumão das bibliotecas compartilhadas. Então, funciona assim o sistema. O usuário executa um programa qualquer, quando o usuário quer abrir um programa. Nesse momento, o programa ld.so é invocado pelo kernel do Linux para descobrir as dependências do programa do usuário e, então, vincular as bibliotecas necessárias. Para isso, o ld.so consulta diversos diretórios que contém bibliotecas, como, por exemplo, o barra lib e a variável de ambiente ld.librarypath. Na ordem, ld.librarypath, depois o arquivo de cache, ld.so.cache, e, por final, os diretórios barra lib, barra user, barra lib e quaisquer outros diretórios que você tenha colocado no arquivo ld.so.conf. Quando ele encontra as dependências requeridas, ele efetua a vinculação e as funções das bibliotecas ficam disponíveis para o programa chamador, o programa que o usuário executou. E ele, então, é executado. O ld.so também consulta o cache de nomes de bibliotecas e caminhos, que é o etc.ld.so.cache e você pode acrescentar mais caminhos de diretórios a esse cache editando-se o arquivo de configuração barra etc barra ld barra so .conf aliás, barra etc barra ld .so.conf Caso você venha editar esse arquivo, ou então, caso você acrescente bibliotecas novas no seu sistema copiando para dentro dos diretórios barra lib e barra user barra lib, rode o programa ld.config para atualizar o cache com as novas configurações isso acelera o processo de busca e vinculação pelo ld.so aos programas que o usuário executa então, é isso aí esse é o processo de funcionamento bem basicão rápido e sucinto das bibliotecas compartilhadas no Linux esse é um tópico importante caso você queira caso você vai efetuar o exame do LPI LPI nível 1 esse é um tópico importante que você precisa conhecer ok, pessoal? então, é isso aí espero que você tenha gostado dessa videoaula aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson e também não se esqueça de curtir nossa página do Facebook Boson Treinamentos obrigado, pessoal e até a próxima